Vou continuar falando sobre a BR-277, mas hoje a gente continua a nossa viagem pela rodovia. Nós vamos encerrar a viagem que começou em Foz do Iguaçu, onde os nossos repórteres Daniel Bezerra e Roberta Cunha seguiram para Paranaguá. E hoje a nossa equipe sai então de Guarapuava, região central, e vai para o litoral do estado, em Paranaguá, no Porto de Paranaguá. Caminho obrigatório de caminhoneiros que transportam boa parte da produção feita, produzida, tudo que é produzido lá no campo até chegar ao porto e aí ganhar o planeta Terra. A rodovia federal mais perigosa do estado. Mais de 700 quilômetros de abandono. Buraco, né, não é duplicado, essas coisas, e muito movimento de caminhões, carros, né, isso que é o problema maior, né. Principalmente para a gente que trabalha no dia a dia, na rodovia, a gente sabe o quanto é importante a duplicação numa rodovia. Hoje a nossa viagem segue de Guarapuava até Paranaguá. Marco Zero, da BR-277. Pelo caminho, cruzamos com dois caminhões tombados. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um dos motoristas é o seu auxílio. O acidente aconteceu na noite anterior e ele precisou passar a noite assim, ao lado do caminhão. O motivo? Obras na pista e falta de sinalização. Segundo o motorista, os cones que estão no asfalto foram colocados depois de tudo acontecer. A carreta que vinha na frente do seu auxílio perdeu o controle de acordo com ele por causa da falta de sinalização. Outros dois carros também se perderam e ele, para não atingi-los, jogou aqui para o canteiro central. Uma caminhonete também vinha logo atrás e atingiu a traseira do caminhão. E por pouco, uma tragédia maior não acontece. E o caminhão era o ganha-pão. Sem seguro, vai ficar com pelo menos 60 mil reais de prejuízo. Acabaram as obras e foram embora, não botaram, não tem sinalização nenhuma. Os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal são alarmantes e mostram que o número de acidentes só aumenta. Em 2020, foram 3.231 acidentes. 3.482 em 2021. E o ano passado terminou com 3.517. O índice de mortes chegou a cair entre 2020 e 2021, mas voltou a subir no ano passado e superou os outros dois anos. Nos três primeiros meses de 2023, já foram 761 acidentes, com 47 mortes. Chegando na capital Curitiba, o fluxo intenso da 277 é somado por outras rodovias. Um gargalo que carrega o trajeto até o litoral. Bastante dificuldade lá, pra gente atravessar aquele meio de... Tem horários, né? Tem os horários que ainda dá pra gente passar com mais facilidade, mas tem os horários que a gente fica 3 horas, tanto pra descer, tanto pra subir. Desde o ano passado, a paciência dos motoristas é colocada à prova. O deslizamento do quilômetro 41 da Serra do Mar estreitou a pista e aumentou a espera. Foram quase duas horas pra rodar cerca de 5 quilômetros e, finalmente, nós chegamos aqui nos pontos de deslizamento. As equipes trabalham intensamente há meses na instalação das telas de contenção. Mas estar aqui, de fato, dá medo. Nesse tempo chuvoso, ver a água, assim, escorrendo do paredão, dá a sensação de que tudo vai desabar a qualquer momento. Continuando a descida, chegamos no quilômetro 33. Aqui, o asfalto cedeu depois das fortes chuvas no início de março. No dia 31 do mesmo mês, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes declarou situação de emergência. Com isso, o órgão busca a contratação rápida de uma empresa especializada pra fazer a contenção do solo. O desvio segue por cerca de 1 quilômetro. Ainda não há previsão para o término da obra e muito menos pra liberação desta pista. Enquanto isso, os moradores da comunidade de Rio Sagrado se sentem isolados. Preocupa bastante. Porque as crianças vão pra escola, né, tem que chegar pro lado de lá, o ônibus. Ficamos isolados, sem ônibus, sem nada pra transportar o povo aqui no mato, né, não temos nada. De Morretes até o porto de Paranaguá, a rodovia continua desafiadora. Sem acostamento, buracos e muito marco. Mas se a vinda não foi fácil, a volta à noite também é difícil. Trânsito parado mais uma vez. E foi assim que terminou a nossa jornada. Agora, com muito mais empatia por quem percorre dias e noites pela BR-277. Tá aí, duas belas reportagens mostrando pra você de casa, motorista ou não, você contribuinte paranaense, em que condições está a nossa BR-277, a principal rodovia que liga, né, corta o nosso estado de oeste a leste e que precisa, sim, de mais atenção dos nossos governantes. O objetivo desse trabalho foi mostrar a condição do asfalto, da estrutura e cobrar também que nossas autoridades pensem em ações preventivas de desmoronamentos e de situações que possam interromper o trânsito e, consequentemente, né, acarretar vários prejuízos, especialmente financeiros, para o Paraná. Lembrando que essas duas reportagens você revê, se quiser, obviamente, no nosso site, o RIC+, e também vai ganhar as nossas redes sociais. Então, fica aí, fica o nosso convite para que você reveja, compartilhe com outras pessoas, especialmente aos nossos amigos caminhoneiros, porque nós estamos nessa luta junto com o povo paranaense por melhores condições na nossa 277. Por falar nisso, a Prefeitura de Morretes disse em nota que entende os transtornos e as necessidades dos moradores e, por isso, está fazendo o que é possível para amenizar os problemas causados pelas obras na BR-277 que você acabou de ver. Ainda estão à disposição dos moradores a Defesa Civil, a Secretaria de Ação Social, sempre que for necessário, então, para o acolhimento, para o atendimento naquilo que for necessário na rodovia.